Olá, seja bem-vindo a esse vídeo sobre como superar desafios na segurança do trabalho. Hoje vamos focar em insights para técnico de segurança que busca evoluir seus conhecimentos e agregar mais valor ao seu trabalho. Como técnico de segurança do trabalho, seu trabalho é garantir que os locais de trabalho sejam livres de riscos e que todos sigam os procedimentos de segurança necessários. No entanto, existem vários desafios, incluindo a falta de comprometimento de funcionários e empregadores e falta de fundos para investir em medidas de segurança. Vamos explorar alguns dos desafios comuns que os técnicos de segurança enfrentam e como vamos superá-los. Primeiro, falta de comprometimento dos funcionários. Um dos maiores desafios que os técnicos de segurança enfrentam hoje é a falta de comprometimento dos funcionários com os procedimentos de segurança. Olha só, os funcionários podem não levar a segurança a sério ou podem não entender a importância de seguir os procedimentos de segurança. Para superar todos esses desafios, os técnicos de segurança podem realizar alguns treinamentos para regular e para educar os colaboradores sobre a importância da segurança. Você também pode criar uma cultura de segurança recompensando os funcionários que seguem os procedimentos e incentivando-os a relatar quais que é risco, potenciais, identificados e tudo mais. Isso gera um gás na equipe. Dois, falta de comprometimento dos empregadores. Outro desafio comum enfrentado pelos técnicos de segurança é a falta de comprometimento dos empregadores mesmo. Os empregadores podem não priorizar a segurança ou podem não querer investir em medidas de segurança devido às restrições financeiras. Agora, para superar todo esse desafio, os técnicos de segurança podem analisar e fazer um levantamento demonstrando o custo e o benefício de investir em medidas de segurança. Você também pode aproveitar os requisitos legais para incentivar os empregadores a cumprir os regulamentos de segurança. Número 3, falta de verbas para medidas de segurança. Por último, um desafio comum que os técnicos de segurança enfrentam hoje é a falta de verba para investir em medidas de segurança, equipamentos de segurança e treinamentos que podem custar caro e pode ser um desafio garantir os recursos necessários. Isso acontece bastante. Para superar esse desafio, os técnicos de segurança do trabalho podem explorar medidas de segurança econômicas e priorizar investimentos em segurança, como base em avaliações de risco mesmo. Você também pode colaborar com outros departamentos para garantir financiamento para medidas de segurança e explorar subsídios e empréstimos disponíveis para iniciativa de segurança. Em resumo, os técnicos em segurança do trabalho enfrentam vários desafios na sua área, mas como as ideias e estratégias certas, esses desafios podem ser vencidos. Ao priorizar a segurança, criar uma cultura e demonstrar o custo e benefício de investir em medidas de segurança, os técnicos em segurança podem garantir que os locais de trabalho sejam mais seguros e totalmente livres de riscos. E você? O que você acha desse vídeo e como tem sido esses custos e benefícios analisados na sua empresa? Deixe nos comentários para a gente o que achou desse vídeo e continue nos acompanhando para saber mais sobre diversas dicas na área de segurança do trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.